Música Bom, eu fui preso, sequestrado, aconteceu assim, de 30 de setembro de 74, então, eu sou o Andy Cardoso, fui sequestrado junto com um cidadão norte-americano chamado Frederic Keaton Morton, pastor da igreja metodista, fomos sequestrados na rua Vicente Meira, saindo do apartamento desse meu amigo, e fomos encapuçados, botados dentro de uma pera-meia, e houve uma comunicação por rádio rapidamente, isso devia ter uns 10 ou 12 homens fortemente armados, de metralhadora, armas pesadas, e fomos encapuçados, colocados nessa pera-meia, e por uma comunicação, com rádio, eles disseram, a operação foi bem sucedida, abram os portões, porque estão chegando em poucos minutos, e isso ocorreu, a rua Vicente Meira, aqui no Espeiro, é perto, nós viemos aqui, na rua 48, essa rua que passa aqui ao Lávio, e entramos por esse portão aqui da frente. Mas você estava encapuzado? Não, encapuzado e deitado no fundo do carro. Como localizei isso? Primeiro, pela distância, o tempo que se gastou, da rua do Espeiro até aqui, lá da rua do Espeiro até aqui. Segundo, ao longo do tempo, eu fiquei 74 dias sequestrado, grande parte aqui. Eu saí daqui e fui levado para Brasília, depois do tempo. Eu saí daqui no dia 20 de novembro, já depois da eleição, fui levado a Brasília, fiquei seis dias em Brasília e, de novo, retornei para cá. E aqui, então, as celas, onde ficamos? E avião da FAB? E avião da FAB, fui levado em avião da FAB, voltado em avião da FAB. Em Brasília, fiquei num quartel e retirado desse quartel, eu cheguei um dia à noite, passei o dia seguinte do quartel, o quartel do Espeiro. Nesse quartel, fui retirado à noite, levado para o meio do mato, que é o PIC, no caso do centro de doutora. Passei dois dias nesse centro de doutora, em Brasília. Depois disso, retornei ao quartel. Vou aqui colocar um episódio que envolve nomes. Nessa, quando eu voltei das centros de doutora de Brasília para o quartel de Brasília, eu voltei com a camiseta toda rasgada. Só que, rapidamente, para resumir. Nesses setenta e quatro dias, no que eu passei sob tortura, no primeiro tempo que eu fiquei só de cueca, sem direito a nenhuma outra vestimenta, nenhuma escova de dente, nada. Quando fui levado para a Brasília, aqui era um corredor de selas, eram quatro selas. O corretor ficava ali, o vigia. Era quatro selas de cidade e quatro... Não, esse lugar que eu fiquei... Não, aqui, aqui. Esse lugar que eu fiquei, eram quatro selas, três selas, um banheiro e uma quarta cela. E um corredor livre, sentando um aparelho. Eu era retirado dessa cela, sempre encapuçado, para levar para uma sala de tortura, que não era naquele corredor, era fora. Uma sala de tortura. Então eu era levado para a sala de tortura, sempre encapuçado, e voltado sempre encapuçado. A cela era pintada de preto, toda pintada, sempre preto por dentro. Eu fui torturado com choque elétrico, com afogamento. Fiquei muito tempo na cadeira do dragão, depois de algum tempo de tortura. Eu já não conseguia mais ficar em pé. Então eu ficava numa cadeira, chamada cadeira do dragão, uma cadeira de madeira com os braços presos, as pernas presas, e choque elétrico permanentemente. Afogamento. Fiquei de pendurado várias noites, sendo torturado a noite toda, pendurado por umas argolas, às vezes, aqui, tudo aqui. Exatamente. Eu saía só da sala, da cela, para um lugar de tortura, que era aqui próximo. Não subia a escada como ela... Não, não subia a escada. Não subia nenhuma escada nesse período. Portanto, eu tenho a impressão que a cela ou era aqui dentro, ou aqui fora, mas aqui no plano técnico. Mas quando o senhor fala fora, esse local de tortura era aberto ou não? Uma sala fechada. Uma sala fechada. Provavelmente com acústico, porque eles torturavam a noite e o dia. Então, aqui sofri essas torturas. Em algum momento, eu fiquei os dois primeiros dias sem comer e sem beber nada. Eu reclamava da sede. Eles me encheram a boca de sal. Me forçaram, segurando a minha boca, para que uma parte desse sal descesse. E depois, eu pedindo água, eles me deram urina para beber. Eu me deram urina na boca. Então, aqui fui torturado nesse período. Quem se envolveu aqui? O chefe da segunda sessão era o coronel Ney Arnando Meseado. O chefe do DOICODE era o major Augusto Fernandes Maia. E tinha um torturador chamado Luiz Miranda, que se apresentava, tirou meu capuz para se autoapresentar como torturador. Eu, em Brasília, nesse local para onde fui, saí do quartel e fui para esse local de tortura. Na primeira noite, eu cheguei à noite, então, no pique, me botaram sol de cueca de novo, em construção baixinha, com as pernas algemadas no chão, com as catracas, e algemadas com a mão para trás. E uma luz acesa. Isso era mês de novembro, começo de chuvas no centro-oeste. Dentro de pouco tempo, se formou uma nuvem de mosquitos naquela luz. Eles apagaram a luz e esses mosquitos caíram todos sobre mim. E a única forma que tinha de proteger era fechar o olho para que não entrasse no olho, já que estava com os braços algemados para trás. Depois de um tempo, encenderam a luz de novo, vieram e tiraram a algema das costas e botaram aqui em cima. Com isso, apagaram a luz novamente. Eu dormi isso. Era uma forma de resistência que eu usava toda vez que montava na tortura, como botava na cela. Ele procurava dormir para recuperar as energias. Nesse, em Brasília, eu fui acordado na madrugada com muitos tiros e as balas passando por cima daquela posição. Um tiroteiro grande, e cerca de mais de sentido de arma de variados cabelos. Em seguida, dois carcereiros que eu tinha visto que tiraram o capuz para tirar a minha roupa, vieram, me apanharam de manhã e de novo acabeçaram, algemaram para trás. Me tiraram dessa construção, dei. Eu tinha sido arrastado na noite anterior, estava com a querizeta toda subida, meio arrastado. Eles me conduziram o tempo, me abaixaram, suspenderam o meu capuz e tinha um buraco. E eles me disseram, aqui é onde você vai ser enterrado. Em seguida, me botaram o capuz, fizeram subir vários degraus e me sentaram com as catracas na perna, e algemaram com a mão para trás, num ambiente encapuçado. Um certo momento, eu comecei a ouvir uma voz. uma pessoa dizendo o seguinte, está reconhecendo a minha voz? Eu tinha sido, antes de sair daqui para a partilha, fui interrogado por uma pessoa que disse que eu era cabeça dura e que eu ia fazer uma viagem e que essa viagem não tinha retorno. Então, essa pessoa começou a ouvir uma voz, perguntando se eu reconhecia, eu disse que não, aí me tiraram o capuz. Tinha cinco pessoas em cinco banquetes de madeira alto. O lugar que eu estava tinha um beliche de ferro do lado direito, várias correntes descendo do pé e aquela armação que se faz um pau de arara, duas cavaletes de ferro. E aí, esse cara do meio, comecei a olhar todos eles, um por um, despachar um roxo e esse do meio dezenove. Você, cabeça dura, a viagem que nós dissemos que você ia fazer é esta. Daqui você não vai retornar. Não permitiríamos que você nos visse se nós não tivéssemos certeza de que você não vai poder ver mais de meio depois. E aqui nós somos o mate. Você está no aparelho secreto do mate. Sabe o que é isso, não é? O movimento é o comunismo. Nós sabemos que você tem informações porque você é um dirigente comunista. A nossa tarefa é arrancar as informações que você tem. e aqui não será aquela moleza do Recife. Se o corpo é tempo do Recife, não dá conta, aqui nós vamos lá. E nós temos todo o tempo do mundo. Para que você tenha certeza do que nós estamos dizendo, os jornais de hoje de Pernambuco publicam a seguinte matéria. Você é vadioce. Você sabe o que isso significa. só que, e aqui eu vou mostrar o jornal? Não mostrar o jornal, mas aqui eu vou tirar e dar uma informação. Antes de eu viajar, uma noite, um dos carcereiros, chamado Vandeck, Jogou um jornal aqui no Recife. Disse, olha, leia isso e me devolva porque eu posso ser punido por talitão. E jogou um jornal por baixo da porta. Era um jornal do comércio com a seguinte manchete. Americano terrorista é expulso do Brasil. E aí vinha a matéria. Fred Pyrton Morris, cidadão americano preso com terrorista alamecadoso, foi expulso do Brasil, etc. Esse jornal é datado de 17 de outubro. Eu só vi ter essa notícia já na Zé Cicluta Brasília e portanto no dia 20 de novembro. Que conclusão eu tiro disso? Que havia uma disputa no aparelho de repressão. No aparelho de repressão no 410 fora um aparelho de repressão de Brasília fora outro. E em algum momento resolveram me tirar daqui e levar pra lá. Então, quem me deu essa informação deu uma informação dizendo olha aqui, você tem uma informação que provavelmente com essa informação não vão me matar. Ou pelo menos essa é a conclusão que eu tirei a partir daquela informação. Você ficou aqui até quando? Eu fiquei aqui até 20 de novembro, fui levado pra Brasília e fiquei lá seis dias voltei pra cá e fiquei até 13 de dezembro. Eu saí daqui no 13 de dezembro porque eu fiz uma greve de fome de uma semana. Com a semana de greve de fome na noite de... Na noite de 13 de dezembro eu saí daqui e fui levado pra Itamaracá. Eu já tinha uma condenação de outro processo e cheguei na noite de 13 de dezembro sexta-feira em Itamaracá. Nunca passei por DOPS na Polícia Federal. Esse outro processo foi condenado? Eu fui condenado eu tinha duas condenações eu tinha uma condenação de dois anos e três meses uma condenação de um ano e meio e aqui fui condenado por três anos. Uma dessas condenações de dois anos e três meses caiu e eu cumpri quatro anos e meio de prisão aqui em Itamaracá. Em Brasília quando eu voltei daquele centro de tortura ao chegar no quartel todos os guardas que tomaram conta da cena equipada insistiam pra que eu tomasse um banho e me dasse aquela camisa rasgada e suja. Eu disse que não. Eu não ia tomar banho porque eu ia sair de novo pra ser procurado de novo. Isso eu passei um dia inteiro eles fazendo essa pressão pra que eu tomasse banho senão eu tomava banho e não tomei banho. No dia seguinte eu senti uma movimentação meio que diferente do quartel. Era uma cela recuada num corredor um grado de ferro mas passava movimento ali em frente a grado que estava no corredor como se fosse um movimento de limpeza passando pão no chão etc. Na hora do almoço nesse dia eu trouxeram um café uma bandeja do exército pão uma tega leite café e na hora do almoço trouxeram uma bandeja farta de comida. Disseram ó vamos certo que não estou com fome. No sexto sentido e em certa hora uma movimentação de pessoas circulando e que pararam exatamente em frente àquela cela que estava. Quem eram essas pessoas? E um coronel do zero chamado Guglia porque estava com o nome na lapela com o boca de cantar e tudo. Vários oficiais com outras formatações de roupas outras de oficiais não de campanha e um cidadão de terra de gravata que apoiou o berço pararam ali. Na hora que pararam eu disse coronel eu quero saber porque eu estou sequestrado e sendo torturado há mais de 50 dias. Eu fui sequestrado no Recife por um cidadão americano não sei quem me sequestrou por que razão e quero explicações portanto aqui. Ele se assustou e diz mas aqui você não foi torturado eu fui retirado para ser torturado no mapa. Isso foi um diálogo muito rápido eles só se defendem de que ali não tinham tortura e em seguida saíram. Eu fiquei falando algo dizendo torturadores esse regime de vocês vai acabar não tem futuro. Mais tarde o alto-falante desse quartel anunciou anunciou que naquele dia o líder da arena no Senado o senador Eurico Rezende do Espírito Santo visitou aquela instituição portanto eu levaram para o quartel quando eu saí da aeronave à noite fui para aquele quartel um cabo que me recebeu só tinha lá a divisa de cabo perguntou meu nome Solani Cardoso quando eu fui preso eu tinha uma documentação de Luiz Soares Nino do Bom eu já era condenado eu já era procurado assumi no primeiro momento que eu era Luiz Soares Nino e fui torturado dois dias consecutivos numa acariação que me fizeram com o Fred ele dizendo que eles estavam torturando que dissesse aqui no Recife logo dois dias de prisão primeiro então o Fred doce procurado dizendo ô Luiz eles querem que eu dê seu endereço eu não sei onde você mora e de fato não sabia e não sabia meu nome verdadeiro só que nessa acariação eu aproveitei para assumir meu nome verdadeiro eu disse Fred de fato você me conhece como Luiz Soares Nino só que eu não sou Luiz Soares Nino eu sou Alani Cardoso um estudante perseguido que já foi preso tinha sido preso em 78 adotei essa nova identidade para fugir da replicação mas terminamos sendo preso portanto se você sair daqui eu sou você foi preso com Alani Cardoso que já foi preso que já foi preso que já foi preso